E olha, o jornalismo TCM vem repercutindo o desejo antigo dos mussoruenses a respeito da construção de passarelas em pontos críticos da BR-304. Essa reivindicação pode estar perto de ser concretizada. No próximo dia 20 deste mês está prevista a abertura para recebimento das propostas de construção de 10 passarelas de pedestres ao longo da BR-304, todas no trecho dentro da cidade de Mossoró. A construção desses equipamentos já é uma promessa antiga, desde a conclusão da obra do Complexo Viário da Abolição. O primeiro ponto de instalação deve ser o quilômetro 33, no conjunto Redenção, e o último no Dom Jaime, Alto do Sumaré, no quilômetro 48. Todos os 10 pontos são locais complicados quando o assunto é a travessia do pedestre. Um desses fica aqui, inclusive, bem próximo à oficina do Florencio. Ele acredita que a construção pode melhorar, disse que já presenciou acidentes no local, mas também será necessário conscientização dos pedestres para utilizar de forma adequada o espaço. Geralmente, o pessoal tem dois pontos aqui, o pessoal passa aqui, é nessa principal, e desse lado de cá, pegando o posto, né, pegando, vai acesso ao posto Olinda, o Jodismo, a Valmetro, e o pessoal vem também lá para cá também para fazer serviço aqui na oficina Top Drive, né. O ponto crítico aqui, que eu vejo, é esse aqui. Agora, a questão da cultura do pessoal querer ter acesso à passarela, aí vai ser mais complicado, né, porque o pessoal vai querer daquele jeitinho de passar por debaixo do viaduto, né, passando por baixo aqui. Na BR mesmo, né? Na BR mesmo. Vai ser necessário, inclusive, um trabalho depois de conscientização, o pessoal começar a usar essa passarela. Vai ter que ter um processo educativo aqui, umas placas, umas campanhas aqui nessa região. Já teve aqui vários acidentes, o pessoal morreu, foi passar por baixo, o carro bateu. Então, seria muito importante a passarela aqui, com certeza. Nessa parte aqui, uma passarela. Agora, a questão é educativa e... Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver, né. As passarelas serão todas construídas na BR-304, entre o quilômetro 33 e o quilômetro 48. Alguns desses pontos são bem críticos e há, inclusive, uma reivindicação, uma luta antiga dos moradores das localidades pela construção dessas passarelas, o que deve facilitar a vida dos pedestres. De acordo com o portal de licitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a contratação será de empresa para execução de serviço de construção das 10 passarelas, incluindo dispositivos de segurança, iluminação, dispositivo de acessibilidade, calçadas, baias de ônibus com abrigo e passagem para pedestres. O valor global da obra é de mais de 31 milhões de reais e o prazo para execução é de dois anos. Todos os locais estão situados ao longo da BR-304, sendo que a distância entre o primeiro e último ponto é de 23 quilômetros. A licitação, claro, ainda é uma parte burocrática do processo e não há uma data definida ainda para a obra começar. A licitação, claro, ainda é uma parte burocrática do processo e não há uma data definida ainda para a obra começar.